Esse ocorrido é o que esses rappers tão a ver Tua dama ousa em dia rezar pra mim ver Aleluia, nana zamba eu também grito amém Também grito amém, também grito amém Esse ocorrido é o que esses rappers tão a ver Tua dama ousa em dia rezar pra mim ver Aleluia, nana zamba eu também grito amém Também grito amém, também grito amém Eu disse um pequeno círculo, mas eles estão a ver Não me enganse, eu não posso ir para você É um ron, niggas, nós estamos em Old Milk Now all of us feeling messed, boy So my niggas got their backflat, car seats and spinal cord You pay rent in the 06, I'm the city landlocked I'm like nine months away from God's form Keep, keep a secret, but the killing, that's a norm That's giving hit, now that's a brainstorm Lean flood my fill instead of pain gone Say these niggas in I don't play but bleed flame Esse ocorrido é o que esses rappers tão a ver Tua dama ousa em dia rezar pra mim ver Aleluia, nana zamba eu também grito amém Também grito amém, também grito amém Esse ocorrido é o que esses rappers tão a ver Tua dama ousa em dia rezar pra mim ver Aleluia, nana zamba eu também grito amém Também grito amém, também grito amém E agradeço nana, zamba pelo dom que tu mudeste E agradeço nana, zamba por mim, tu narudo do best E agradeço nana, zamba por xe, caro no xe, gay Me perdoe nana, zamba pelos rappers tão a ver Entrei com a melanina nesse game Meio da tua namorada e gritou meu name Sou um Gman Santa Finha, bro Estou sem tempo, não me liga, hoe Atrás do castro sempre com meus bros Se o man nem chama, só me digo a loda Depois passa a mim a fissão como o pro En cuanto dispensamos, up the hole I got no problem with your mans They got some personal issues Ego, drop it down Don't make friends, make money moves Nightmares, all I buy your dreams I don't sleep, but it's on the go Need some speed for these rappers and bitches Niggas on it like Garmin Stacking this bitch like Maycock You're the main color, I'm the final touch It's my skillet and all your niggas Now the pressure is the dollar sign Watch out, I'm a very less When I pull up, I can take you off the line Yeah, I'm in your zone and I'm doing a mess Excuse this rapper, let my demon stop E socorrida o que esses rappers tão a ver Tua dama ousa em dia rezar pra me ver Aleluia na zamba eu também grito amém Também grito amém, também grito amém E socorrida o que esses rappers tão a ver Tua dama ousa em dia rezar pra me ver Aleluia na zamba eu também grito amém Também grito amém, também grito amém